Versículo de número 2 do capítulo 12 do escritor aos hebreus que vai dizer Olhando para Jesus autor e consumador da fé O qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz Desprezando a afronta e assentou-se a destra do trono de Deus Olhando para Jesus autor e consumador da fé Repita comigo, olhando para Jesus autor e consumador da fé Poder se assentar dando glória a Jesus Oh amado, fazia tanto tempo que eu não cantava esse hino Não sei nem, eu achei que eu lembrei foi muito ainda Lembrei foi muitos anos Eu tenho um vídeo no Youtube cantando essa canção É, glória, cantei muito mesmo Esse louvor, tanto que as pessoas chegaram na igreja Alguns assim que não pensavam que era eu que estava cantando Mas não sou eu ainda não Em breve eu estou tocando lá na melodia Estava tocando, estourou no Brasil todo nessa música Queridos, eu tenho boas notícias para entregar a vocês nessa noite Tenho boas notícias para compartilhar com vocês nessa noite E as notícias são boas por conta da fonte De onde veio essa notícia As notícias boas que eu trago para você não são da terra As notícias boas que eu venho entregar para você Vem do céu para a sua vida Nessas notícias você não só pode confiar e dar credibilidade Como pode se apropriar delas Pela fé na pessoa de Cristo Jesus Olhando para Jesus Autor e consumador da fé Eu vou ficar com a parte A Olhando para Jesus Tendo os olhos fixos em Jesus Você vai dizer para esse crente que está do seu lado aí Eu vou pregar todo esse momento E vou pedir para você fazer Pregar junto comigo Verbalizar junto comigo Vou cantar já já Calminha aí, viu? Vai verbalizar junto comigo Não fique com raiva quando eu pedir para você tocar Falar, olhar no rosto Você vai adorar E com a medida que você vai tocando no irmão Que você vai falando Que você vai profetizando O céu vai trabalhando em você As barreiras vão caindo Por quê? Porque no toque Jesus cura No toque Jesus renova A virtude que está na sua vida Passa para a vida do irmão Aí alguém fala Alguém fala assim Rapaz, pregue a palavra Pare de mandar o irmão cutucar Cheirar, abraçar Fazer não sei o que no outro Pregue a palavra Mas quando a gente tem dificuldade De relacionamento De tocar no irmão De abraçar o irmão De verbalizar uma palavra poderosa de Deus para o irmão Em um culto em que estamos entregando a Deus No mínimo nós estamos com algum tipo de problema emocional Que está nos dificultando E o culto é para Deus Mas eu preciso achar Também em comunhão Um relacionamento perfeito Em Cristo com o irmão que está do lado Se eu não dou conta De estar aqui me relacionando Durante o culto Junto com o irmão E recebendo a palavra Alguma coisa está acontecendo Então cada um tem uma dinâmica Fica tranquilo Eu sou tímida missionária eclésia Eu sou tímido missionária eclésia Mas você vai quebrando essa timidez Vai participando do culto Vai verbalizando a palavra Tendo os olhos fixos em Jesus Agora você diz para esse irmão Que está do seu lado Acontece o que acontecer Não tire os olhos de Jesus Aleluia Aconteça o que acontecer Não tire os olhos de Jesus A gente está vendo pessoas perdidas No meio do caminho A gente está vendo pessoas distraídas No meio do caminho A gente está vendo pessoas abrindo mão Do propósito, da promessa Da chamada, da escolha Das coisas eternas no caminho Sabe por quê? Porque o mundo com as suas coisas efêmeras Conseguiram ofuscar os seus olhos Conseguiram fazer com que ele mudasse A diretriz do seu olhar E tirasse os olhos de Jesus E o escritor Azebreus Ele vai falar um pouco Da supremacia de Cristo De Cristo como nosso sumo sacerdote De Cristo como coroado Glorificado Enquanto os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas E também João Vai falar do ministério de Jesus Na terra Do seu seito Das suas obras Hebreus O escritor Azebreus Vai falar do Cristo ressurreto Do Cristo coroado Do Cristo glorificado Do Cristo que venceu Para fazer você vencedor Para fazer você ter a liberdade De estar sentado aí Glorificando e adorando a Jesus E esse tipo de mensagem Pastora Eliana Pastor Caio Martins Meu amado Já não faz as pessoas vibrarem Porque elas querem Que a gente entregue as chaves Elas querem que a gente entregue As portas abertas Elas querem que a gente entregue As estratégias Para a vitória Para o sucesso Mas eu estou te entregando Muito mais do que chave Eu estou te entregando Muito mais do que estratégia Eu estou te falando A fonte Para o qual você deve ali Beber água Água viva Que salta para a vida eterna Eu estou te entregando Uma palavra Nessa noite Que vai fazer com que Caia as escamas Dos teus olhos Que vai fazer com que Essa escuridão Que está diante Impedindo que você Veja o caminho Caia por terra À medida que os seus olhos Estão fixos Em Jesus Cristo está acima Dos anjos Cristo está acima Dos profetas Cristo está acima De Moisés Cristo está acima De Josué Cristo está acima De Arão Porque Cristo É o nosso sumo sacerdote É ele quem nos dá Acesso livre Ao pai Amém O escritor Azebreus Vai escrever Essa carta Aos judeus Cristãos Que estavam Preocupados Porque eles Iam ter que Pastor Eliana Abrir mão De toda aquela Liturgia E para eles Eles estavam querendo Entendendo que tinha Que abrir mão Daqueles rituais Dos seus cultos Religiosos Não vou ter mais Sacerdote Não vou ter mais O sacrifício Os cristãos Estavam preocupados De abrir mão Mas o evangelho Não é abrir mão O escritor Azebreus Vai trazer isso Muito claro O evangelho De Jesus Cristo Não é abrir mão Disso Não é abrir mão De costume Não é abrir mão De vontade Não O evangelho É receber De Cristo Todos os privilégios Que a graça Nos dá Olha pra cá Quando essa verdade Estiver entranhada Na tua alma No teu espírito Não tem nada Que te para Não tem dia mal Que te para Não tem batalha Que te para Não tem cadeia Que te para Não tem embaraço Que te para Sabe por quê? Porque ainda que Os embaraços venham Mas os teus olhos Estão fixados em Jesus Ainda que o embaraço Venha Mas você tem um foco Ó Tem um foco E os seus olhos Estão fixados No Senhor Vou ter que abrir mão Abrir mão do altar Do sacerdote Do sacrifício Mas servir a Jesus Não é abrir mão Mas receber dele Das mãos dele Ô gente Eu estava comentando Acho que foi hoje O evangelho é leve Para com esse negócio De pensar que o evangelho É pesado Que o evangelho É você pegar uma lista Do pode e do não pode Antigamente Eu me lembro Que a gente falava assim Eu passei para a lei de crente E quando a gente passava Para a lei de crente A gente só lembrava Que não podia beber Não podia fumar Não podia dançar Não podia isso Não podia aquilo Outro Por quê? Porque a gente imaginava Pouco conhecimento Da palavra de Deus Pouca experiência E conhecimento Do Cristo ressurreto Nos faz ficar presos A religiosidades E a uma lista De pode e não pode Mas servir a Jesus É muito mais Do que apenas Você querer Estabelecer O que pode e não pode Até porque O caminho da santificação Não é você que escreve Não é você que Que traça O caminho da santificação Que faz você percorrer ele É o Espírito de Deus A palavra vai dizer Que ele vos guiará Em toda a verdade Então é ele Que vai pegar Pela tua mão E vai ó Caminhar contigo Vai ó Fazer você caminhar Te guiar pelo caminho Por veredas eternas Por caminhos eternos Alguém está querendo Colocar um peso Nas tuas costas Alguém está te querendo Dizer que o evangelho É pesado Sim O evangelho É renúncia Mas o evangelho De Jesus Cristo Vem recheado Para aqueles que servem Ao Senhor De privilégios Da graça De Deus Então Satanás Quer fazer você Pensar diferente Quer fazer você Imaginar O tanto que você Tem que abrir mão Quando na verdade Você A mensagem é uma só Pense no tanto Que você tem Para receber A medida que você Vai recebendo Abrir mão Para você Fique segundo o plano É secundário É por isso que Jesus disse O meu fardo é leve O meu jugo é suave Vinde a mim Todos vós Que estais cansados Sobrecarregados E eu vos aliviarei Coloca a mão no ombro Desse crente Que está do seu lado E diga Tem alívio Para tua alma Hoje Tire esse peso Diz para ele Tire esse peso Tire esse fardo Troca pelo parto De Jesus Troca pelo fardo Não fala comigo Fala para ele Troca pelo fardo De Jesus Troca pelo fardo De Jesus Porque o fardo De Jesus É leve O seu jugo É suave É por isso Que a gente está Vendo muita gente Dentro das igrejas Desanimados Com os olhos Ofuscados Distraídos Embaraçados Eu estava De um jeito Eu já conversei Isso com vocês Que eu amanheci O dia Ao invés de fazer O devocional Eu ia ver O que estava Acontecendo Com o Bolsonaro Eu ia ver Qual era A incriminação Do dia Sobre ele Oprimida Nutrindo O meu espírito Com coisas Efêmeras Com coisas Que não Trariam Edificação Nutrindo O meu espírito Com coisas Que não Me fariam Vencer O dia Em triunfo Quando o espírito Me sacudiu E disse Nutre o teu espírito Com a minha palavra Com aquilo Que traz esperança Com aquilo Que vai fazer Levanta sua mão Adora Jesus Nessa noite Aí sabe o que Que eu fiz Eu comecei a orar Ao invés de querer Saber notícias Eu comecei a orar Por ele Porque o senhor Está conduzindo Todas as coisas O nosso Deus Não perdeu O controle Nem perdeu O comando A terra Os céus Manifestam Sua glória A terra Os cabelos Dos seus pés Oh o comando E o nosso Deus Ainda está assentado Em um alto e sublime trono E o comando Está na palma Das suas mãos Ninguém Ninguém pense que Deus A sua boa notícia A sua boa notícia Vem do céu Porque as leis Amém 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 Olhar fixo em Jesus O evangelho é leve Tira esse peso Tira esse fardo Está pesado Está pesado demais Está andando com muito peso Nas costas Passora Eliana E uma coisa Só é necessária Fixar os olhos Em Jesus Olhar para Jesus Autor e consumador Da fé Uma vez que você Olha para Jesus O espírito Vai pegar pela tua mão E vai te guiar Em toda verdade Missionário É simples assim É simples assim Não precisa Enfeitar o pavão O evangelho É simples Assim Eu não preciso De um copo Com água Para poder me conectar A Deus Eu não preciso De qualquer outro Artifício Para poder Me conectar A Deus Eu preciso Crer Eu preciso Acreditar No sacrifício Da cruz Uma vez que eu acredito Que eu me aproprio Que eu Trago para minha vida Essa verdade Da necessidade Que eu tenho De um salvador Repita comigo O acesso Está livre O acesso Está livre O acesso está livre Para você Não pode entrar Na sala do trono E ter audiência Com todo o poderoso E melhor que isso Pode chamá-lo de Pai Estou cansado Pai O fardo está pesado Pai Ao invés de desabafar Na internet Vai para o quarto E fecha a porta Ao invés de botar Um recadinho Nos histórios Vai contar para Jesus Ao invés de botar Uma indireta Nos status Vai falar com Jesus Ao invés de destilar Veneno Vai falar com Jesus Vai dizer Estou cansado O fardo está pesado Está complicado Fala com Jesus Aleluia Não sei o que fazer Fala com Jesus Não sei que direção Tomar Fala com Jesus Não sei por onde começar Começa falando com Jesus É simples Os dias são difíceis Os dias são maus E alguém está querendo E pensando que a coisa Vai melhorar A Bíblia Sagrada Não prometeu que a coisa Vai melhorar Os sinais estão se cumprindo A vinda de Jesus Está aí Jesus está à porta Guarda o que tens O que é que você tem A salvação em Jesus Cristo Aleluia A salvação em Jesus Cristo Glórias a Deus Então servir a Jesus Não é abrir mão É receber Jesus é o nosso sumo sacerdote Nós temos acesso livre Ao Pai Ao Pai E tudo nos está disponível Em Cristo Jesus Você percebe que na antiga aliança Deus falou com o homem Por meio dos profetas Se revelou Revelou sua vontade Por meio dos profetas E o antigo testamento Era uma sombra Apontando para o Cristo Para o Messias que viria Mas na atual aliança Em que nós estamos Numa aliança superior Deus falou com o homem Por meio de Jesus Cristo Então o que isso significa Missionária Que Deus fala Que Deus dialoga Que Deus ouve Sobretudo Deus não só fala Deus não só dialoga Deus não só ouve Diga Deus responde Deus responde Então fica com os teus olhos fixos Em Jesus Deus responde Não estou entendendo nada Mas continua olhando para Jesus O negócio está estreito Mas não peca O foco continua Olhando para Jesus Deus fala Deus nos fala Por meio de Jesus Cristo Por meio da sua palavra Por meio do seu Espírito Santo Aquela voz Eu costumo dizer Alguém É coisa da minha cabeça Não é coisa da tua cabeça É o Espírito Santo de Deus Falando com você É o Espírito Santo de Deus Falando com você Deus dialoga Na oração Quando você vai dobrar O seu joelho Fala 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 Mas para Para ouvir O Senhor Também falar Ele vai ministrar O Espírito vai te guiar Vai te inspirar Você já teve essa experiência De entrar para orar Começar a orar E não ter palavras Aquele início de oração Pesado Pesado Parece que tu está quebrando Um concreto Meu amigo Vai quebrando o concreto Devagarzinho Dobrou o joelho Sem querer Mas fez a carne Obedecer ao Espírito Dobrou o joelho Um caco Quebrado Cansado Sem vontade de orar Parece que a gente vai quebrando o concreto Pegou uma madeira Pegou um martelo E começou a quebrar o concreto Pá 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 Mas começa adorando Começa pedindo perdão Começa reconhecendo Que é dependente de Jesus Começa reconhecendo Que Jesus é Senhor da sua vida Começa reconhecendo A soberania de Cristo Vai E vai quebrando E vai quebrando Daqui a pouco Tu está mergulhado Ah Numa esfera espiritual Tão grande Aí começa o diálogo Aí não é mais um monólogo Que só tu fala Aí começa o diálogo Porque o Espírito Te pega pela tua mão Assim ó Espírito com E maiúsculo Te pega pela tua mão E começa a te revelar as coisas Ora por isso De repente Vem na tua mente Aquela pessoa Que tu nem tem contato Tu não sabe De nada Que está acontecendo De repente O Espírito Ao invés de tu estar orando Só por tu Olha tu já intercedendo Aí vem aquela pessoa Que tu nem imaginava Na tua mente E tu começa Senhor Alcança fulano Irmã Marinha Jesus muda a história Dá vitória a ela A sua casa A sua família Fortalece a fé E Jesus vai te levando E tu vai percorrendo E tu vai longe Nessa oração Porque o Espírito Vai te levando Numa dimensão espiritual Extraordinária E vai vindo nome Na tua cabeça Daqui a pouco Tu esquece Dos teus problemas Está só clamando Pelos problemas Dos outros E o que o céu está fazendo O céu está gostando O céu está gostando Aí o céu vai olhar E vai dizer Peraí Ela está com tanto problema No entanto Ela não está presa A seus problemas Ela está intercedendo No entanto Ela está esquecendo Das suas causas próprias E está lembrando Desse Daquele Está indo Por onde o meu Espírito Está mandando O que que isso O que que está acontecendo aí Primeiro está caindo O egoísmo por terra Está acontecendo A oração intercessória Aquela oração Que você se compadece Que você se coloca no lugar Porque se compadecer Eu sempre digo É diferente de sentir pena Quando eu sinto pena Eu não me comprometo Eu não faço nada Para alterar a sua dor Eu olho o mendigo na rua E ele está ali Me dá uma moedinha Para isso Me dá uma moedinha Para o almoço E não sei o que Nananã Você sente pena Oh que pena Que dó Mas passa Direto Você só sentiu pena Você só sentiu dor Mas quando você Se compadece Você se compromete Em alterar a dor Em fazer alguma coisa Para trazer alívio Para a vida daquela pessoa Você volta para trás E faz alguma coisa Isso é se compadecer Então quando na oração O Espírito vai te conduzindo Tu vai se esquecendo de você Olha o Espírito Santo Já te santificando Já trabalhando Já te dando o fruto do Espírito Já te colocando dentro de você O amor O fruto do Espírito O amor E o Espírito Santo Vai te conduzindo E coisas extraordinárias Vai acontecendo Porque esse é o efeito Da oração Um dos efeitos E muito mais Já não é mais uma fala sua Agora é um diálogo Você fala E o Espírito vai trazendo Vai te conduzindo Vai conversando Vai te trazendo Já orou por um problema Você chega na oração Todo embaraçado Com tudo complicado Você começa a orar De repente Vem uma estratégia No seu espírito O Senhor falando com você Dialogando com você Te orientando Então Deus fala Deus dialoga Deus ouve E Deus responde Fala pra esse irmão aí Do seu lado Fica tranquilo Deus fala Deus dialoga Deus ouve Diga pra ele agora E Deus vai te responder Pega na mão dele Aperta a mão dele Profetiza Deus vai te responder Continua clamando Fala Continua orando Continua clamando Deus vai te responder Deus vai te responder Agora quando a gente está pregando E a palavra está partindo do altar Você tem que ficar ligado aí Não tem que ficar comendo mosca não De boca aberta Ligado O crente em Jesus Ele fica ligado A palavra está vindo aqui E você está se apropriando aí Opa Jesus Opa Jesus Opa Jesus Eu tinha uma irmã Que sentava do meu lado Ela pegava tudo Rapaz Tu não deixa nada pra mim Tudo ela pegava Tudo ela pegava Tudo ela pegava Mas é assim O celeiro de Deus O meu celeiro se esgota Mas o de Deus está assim Pode pegar Pega tudo Pode pegar Fala Tudo que Deus tem Diga também Cuida comigo Tudo que Deus tem Pra minha vida Por meio de Jesus Cristo Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Se você pode Glorifica Jesus Por essa verdade Oh glória Jesus Aleluia Jesus está aqui Quem está sentindo ele? A palavra está nos lavando Está orientando Eu vejo o Senhor Tirando A mentes que estavam Atribuladas Aqui nessa noite Saíram daqui Hoje Com os olhos Fixos em Jesus Com direção Com suas vidas Norteadas Pelo Espírito de Deus Aleluia Olhos fixos Olhos fixos em Jesus O escritor Os hebreus Também vai falar A respeito da galeria Dos heróis da fé Que nos traz Grandes inspirações Vocês já leram Ah São homens e mulheres Que marcaram a história Tanto que tem uma galeria Só falando a respeito deles Mas esses heróis da fé Em um dado momento De suas vidas Falharam Em alguma coisa Mas Jesus É o nosso exemplo De fé perfeita No Pai É o único Para quem nós devemos Olhar Nós podemos nos inspirar Em Moisés Podemos Nos inspirar Na fé de Abraão Podemos E tantos outros personagens Extraordinários Da Bíblia Sagrada Mas o exemplo Perfeito No Pai É Jesus É o único Para quem Você deve olhar Alguém Alguém Deixou o Evangelho Deixou Jesus Porque olhou Para o homem Ou tinha Aquele 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 Pessoa Aquele pastor Aquele crente Como seu exemplo De fé e tudo Em um dado momento Por ser falível Por estar propenso A errar Se frustrou Porque ao invés De seus olhos Estarem fixados Em Jesus Estavam fixados No homem E não foi o homem Que morreu na cruz Para te resgatar Não foi o homem Que morreu na cruz Para derramar O sangue puro Para pagar o preço Que era meu Que era seu Não foi Quando alguém Quando alguém fala Desviei Porque me decepcionei Fulano fez isso Beltrano fez aquilo Me decepcionei Com o Evangelho Com o Evangelho Não Você pode ser Descepcionado Fracassado na fé Não culpe os outros O poder A graça A salvação É ele Que vai me fazer Alcançar O alvo O prêmio Da soberana Vocação Eu coloquei hoje Lá No feed Lá Do meu Instagram Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficaram E avanço Para aquelas Que adiante de mim Estão Esquece O que passou Passou Rapaz Passou Passou Acabou Teu passado Está lá Jogado Do mar Do esquecimento Mas o teu futuro Está intacto Olha para Jesus E avança Para o novo De Deus Para a tua vida Não sou eu Que estou falando É a palavra É a palavra É a palavra Que te dá Essa certeza De que você pode Olhar para Jesus E avançar Porque o nosso Deus É Deus de coisas novas Petrônio Cutuca a Neide Que eu vi ela Abrindo a boca agora Pega na mão dela Petrônio Dá um glória a Jesus Com ela E Deve estar cansada Né amiga Pois toda vez Que ela abrir a boca Eu vou falar aqui Petrônio Para tu dar glória Tu não está dando glória Não Viu Petrônio Por isso que Neide Está aí dormindo Com sono Aleluia Glória a Jesus Jesus está aqui Desperta o crente Que está de seu lado Fala Jesus está aqui Fala Jesus está aqui Nos renovando Eu não sei qual foi A notícia que veio Para tentar te parar Para tentar te distrair Para tentar tirar Te desestabilizar Mas eu te trago Boas notícias Aqui nessa noite Olha para Jesus Deixa o Espírito Te conduzir Ele vai te dar Estratégia Para sair Desse 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 marasma Aí que tu entrou Se você atentar Para aquilo Que é eterno Para aquilo Que é eterno Olhando para Jesus O nosso único Nosso exemplo De fé perfeita No Pai Olha para o homem Não O homem falha Clécia Silva falha Pastor Caio Pastora Liana Nossa falha Olha para Jesus Se agarra com Jesus Missionária Que mensagem simples É uma mensagem simples É desenhada Porque não dizer Estou desenhando Olha para Jesus Não fica se oprimindo Com as notícias Que estão rolando Olha para Jesus Para as promessas Que Cristo tem Para a sua vida Para o seu ministério Para os dons Que Ele colocou Nas tuas mãos Olha para as tuas mãos Olha para as tuas mãos Nas tuas mãos Tem algum dom Que Cristo colocou Maneja esses dons Edifica os crentes Edifica a igreja Edifica as pessoas Que se aproximarem De você Esses dons É para você Edificar a igreja Do Senhor É para agregar valores A outras pessoas Tem alguém Querendo usar os dons Para se promover Tem alguém Querendo usar os dons Para dizer que Ele é Que Ele faz Alguma coisa Mas os dons Que Deus te dá É para promover O reino de Deus Para edificação Do corpo de Cristo E para agregar valores Uns aos outros Tudo o que você faz Faz para glorificar a Deus E para servir A vida de alguém Porque a gente Só é alguma coisa Nessa terra Quando a gente Marca a vida De alguém Quando você Passar dessa vida Para a eternidade O que vão falar de você Vai chegar lá No seu Funeral Vai dizer o que Hum, já foi tarde Já estava fazendo Hora esta Não Mas esse aqui Marcou a minha vida Marcou a minha vida Ah, tal dia sim Fulano Fez isso E isso E isso Que marcou a minha história Ah, mas Gente Vamos construir Não vamos apenas existir Mas vamos marcar a vida Das pessoas Criando legado Criando histórias Hoje eu passei Na casa da pastora Minha mãe Na fé Com 14 anos Ela pegou na minha mão Uma missionária Helena Lembra da missionária Helena, pai? Ela me pegou Me levou na casa Da pastora Ela disse que ela Estava vindo aí Mas acho que é para outro culto Porque esse aqui Eu acho que não é não A missionária Helena Pegou na minha mão E chegou lá na casa dela E falou Cuida dessa adolescente E ali eu passava as tardes Ouvindo ela falar de Cristo De uma vida com Jesus De uma vida em Deus De uma vida consagrada De uma vida em oração E aquilo O céu foi trabalhando Na minha vida Foi trabalhando Na minha vida E hoje eu estou aqui Porque alguém lá atrás Investiu E tempo em mim Falou de Jesus Para mim Falou de uma vida consagrada Para mim Alguém marcou A minha vida E esses dias atrás Ela passou mal Eu falei Vou chegar em Brasília Eu vou aproveitar Se eu passar direto Para o Goiás Eu não vou conseguir voltar Então eu vou sair Do aeroporto Vou passar direto Para te dar um abraço E glorificar a Jesus Pela sua vida E foi isso que eu fiz Quando eu cheguei lá Pastor cara Já tinha uma carne seca Na panela de pressão Um aipim cozido Já tinha um almocinho Né pai Um almocinho Me alegrei no Senhor Depois nós vamos fazer Aquela oração E foi uma glória Quem é Passora Nilzete Alguém que marcou A minha vida Que marcou A minha história Tu está marcando A vida de alguém Ou tu está passando batido Não precisa responder Para mim Tu está marcando A vida de alguém Tu está marcando A vida dos teus filhos Tu está marcando A vida dos teus amigos Porque a gente só Acha que as pessoas Têm que ser Os nossos melhores amigos Ah fulano tem que ser assim Tem que ser assado E eu Eu estou sendo uma boa amiga Você está sendo um bom amigo Você está marcando a vida De alguém com uma amizade De alguém com uma amizade verdadeira Ah e que mensagem é essa missionária Isso é evangelho Isso é evangelho O que vai nos caracterizar Como homens e mulheres de Deus É o quanto somos capazes De amar uns aos outros Não é o quanto eu profetizo Não é o quanto eu opero milagres Não é o quanto eu faço proezas É o quanto eu perdoo É o quanto eu estendo a mão Para quem está caído É o quanto eu tenho misericórdia Planto misericórdia É o quanto eu sou capaz de amar Aí nisso o meu Cristo é glorificado Mas quando a gente olha pra essa terra Não, nessa terra é olho por olho E dente por dentro Deus vai levar Não é? O trem está feio O trem está feio Mas nós somos do reino Somos de Cristo Temos a marca de Cristo Jesus está aqui em mãos Ó Neide despertou hein Aleluia Despertou né Neide Ô glória Aleluia Já cutuca alguém que está do seu lado E fala não dorme não Dá glória a Jesus Come desse pão Bebe dessa água Porque muito longo é o teu caminho Aleluia Glória a Jesus Ele é o autor Ele inicia nossa fé Na pessoa do Espírito Santo Somos aperfeiçoados na fé do Filho de Deus Eu vou correr aqui Porque eu quero cantar com vocês aqui Tá bom? Vou finalizar aqui a mensagem A primeira coisa Olhos fixos no Senhor Mas agora eu vou iniciar aqui alguns pontos Que eu preciso compartilhar com você Cuidado com as distrações Elas vêm Pra ofuscar sua visão a respeito de Cristo Tem gente que sabe quem é Moisés Quem sabe que é Abraão Se tirar a viúva da Bíblia Por exemplo Ele não sabe mais o que pregar Se tirar Elias da Bíblia Ele não sabe mais o que fazer Da vida dele Porque só pregue Elias A viúva Eliseu Quem mais? Me ajuda Ah O cego de Jericó E por aí vai Gente do céu Vamos aprender de Cristo Jesus Não é sobre Cristo Jesus É dele Aprendei de mim Aprendei de mim É dele que nós precisamos aprender Se você ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus Nessa noite O Senhor te convida Pra viver algo diferente Uma experiência pessoal Essas distrações Querem te tirar Do foco Das promessas de Deus Pra sua vida Já viu aquelas pessoas que tem dons Mas ela não rompe Porque ela se embaraça com tanta coisa Com tanta distração no meio do caminho E ela vai cuidando das coisas da terra E vai esquecendo Das promessas de Cristo Pra vida dela Mas procura conciliar Agora Jesus me abençoou Minha amiga Eu tenho bênçãos Pra compartilhar com você Tenho muitas bênçãos Pra compartilhar com você Porque a vida não é só de provação não Porque a vida não é só de lágrima De luta o tempo todo não Diga pra esse irmão Que está do seu lado Tem bênção também pra contar Tem que ter bênção também pra contar Porque o Evangelho é resultado Evangelho é resultado Evangelho é resultado Só que eu tô como? Eu tô cortando dobrado Por quê? Porque eu tenho que dar conta Do meu trabalho Do lado profissional Mas eu não posso ficar com a desculpinha De hoje eu tô cansada Eu não vou pro culto Como é que Deus me abençoou aqui E a primeira pessoa Que eu vou penalizar é Deus A fonte da bênção Quer dizer Eu não tô cansada Pra levantar cinco horas da manhã Pra trabalhar pro homem Mas eu tô cansada Pra oferecer Uma hora de culto Ainda quando vem pro culto Oferece aquele culto capenga Porque parece que tá dando derrame na mão Não levanta a mão pra dar um glória Tá dando derrame na boca Não dá um glória Não dá um sorriso Não dá uma paz do Senhor Chega mais pesado do que tudo Senta do lado assim Você tem desgosto De sentar do lado De uma pessoa dessa Porque parece que ele botou Um giló na boca Alguma coisa amarga Algum trem Que tá trazendo desconforto Na vida dele Ele chega Aí imagina se ele pegar Uma pregadora Que manda pegar na mão E olhar pro lado Ele sai Perde a bênção Perde a bênção Porque tá contaminado Porque o coração Tá como Tá cheio de Me ajuda Tá tudo contaminado Tá ruim Tá capenga Né Tem força Pra trabalhar lá Puxar saco do patrão Pra fazer atrocidade Lá no serviço Mas quando é Pra glorificar Jesus Pra trazer uma oferta No altar Aí pega aquele Dois reais Embolado É Deus Por quê? Porque não preparou O culto Antes de sair de casa Meu pai tava lá Te preparando Pra vir pro culto E tudo mais Aí eu falei Pai Se você acalma aí Que o culto já começou O culto começa Quando você começa A se arrumar Pra sair de casa Enfim O culto tem que continuar O dia todo Né Mas a partir do momento Que você já começa A se arrumar Já se programar O culto já começou Então dependendo Do jeito que você chegar aqui Ou Deus recebe Ou Deus não recebe Vai chegar aqui Amargurado Não vai dar um glória Não vai ser uma terra fértil Pra receber a palavra de Deus Que culto é esse Que você vai oferecer Aí o pastor Ora pelos dizimis Pelos ofertantes Ele vem com a moedinha Não tô dizendo Que Deus não recebe a moedinha Eu tô dizendo Que você poderia Ter preparado a sua oferta Mas não preparou Vem despreparado Vem oferecer qualquer culto Aí trouxe os dois reais Empolado Botou aqui Mas pro Senhor Ané Barassúria Nessa noite Eu venho aqui Movida pelo Espírito de Deus Pra dizer pra você Tu tá servindo o homem Ou tu tá servindo a Deus Tu tem força pra servir o homem E não tem força pra servir a Deus Hoje esse negócio vai mudar Hoje esse negócio vai mudar Porque tu vai dar prioridade Pra aquilo que é eterno Aleluia Tu vai dar prioridade Pra aquilo que é eterno Vai ter força Pra trabalhar lá Mas vai ter força Pra dar glória aqui também Vai ter força Pra gastar lá Na sua pizza No seu hambúrguer Mas vai separar Sua finança Pra ofertar Na casa do Senhor Também Porque pra gente Tudo Pro Senhor Nada Também É no mínimo Questionável Esse evangelho Teve um mês Que eu quis Eu falei Senhor Eu vou ofertar Minha unha Minhas unhas Desse mês Pro Senhor Eu fiquei sem fazer Minhas unhas Ontem eu não fiz Porque não deu tempo mesmo Então é uma derrota isso aqui Eu vou ofertar esse mês A minha unha Eu fiquei Umas quatro semanas Aquele valor Aquele valor Passou Cairo Que eu pago Pra manicura Eu ofertei Sabia que Jesus gostou Jesus gostou Da minha oferta Porque na verdade Não é a oferta É o propósito É a intenção Não é o valor Mas é a intenção De querer honrar É o propósito Que eu coloco De querer honrar Aquele que é Que faz Que executa Todas as coisas Que é a fonte De todas as coisas Aleluia Deu pra dar glória aí? Parece que o glória O glória diminuiu Então pra resumir aqui Daí menina Comecei a chegar cansada Eu falei Jesus Era tanta É dor no corpo todinho Meu Deus do céu Eu não tava acostumada Com esse trem aqui Levantando cedinho Botei a menineira Pra estudar Seis horas da manhã Aí vou Levo o menino na escola Volto Me organizo Vou para o trabalho Depois Subo Busco Subo Quando eu falo subir É subir mesmo Né Liana? Tem uma serrinha Lá na rua da minha casa Meu irmão Que eu deixei De ser sendetária Ali Subindo Eu já cumpro todo Eu emagreci Já dois quilos Viu amiga? Dois quilos Subo Pego o carro Busco o menino Na escola Volto Dou almoço Para o menino Vou Desço de novo Vou para o trabalho Depois subo de novo A única vantagem Nisso aí É que eu não estou pegando ônibus Não preciso ir para longe Eu desço Né? Jesus me abençoou Com uma ótica Aplauda Jesus Não, mas aplauda Dando glória a Jesus Como se a benção fosse sua Como se a benção fosse sua Agora estou lá Precisando aprender Ler as receitas De óculos Que é difícil de margar a conta E Jesus me abençoou O que eu tenho que fazer agora? Continuar sendo o filho? É Agora por causa do cansaço Eu não vou nos cultos? Por causa do cansaço Eu não vou fazer Cumprir o ministério Que o Senhor colocou Nas minhas mãos? Amém, irmãos? Quem pegou a sua parte aí Diga glória a Jesus Então as distrações Vêm para fazer você perder A visão Do seu milagre Te desviar dos propósitos Eterno Te tirar da comunhão Às vezes Não é o pecado É o peso É o embaraço Conforme o Hebreus vai dizer Não é pecado Mas está trazendo embaraço Para a sua vida Abre mão Então desvia os olhos Das distrações Nessa noite Gente, não vai dar tempo Eu terminar tudo aqui, não A mensagem ficou cumprida Porque eu quero cantar com vocês Mas quem pegou a sua porção? Então, ó Sejamos perseverantes Né? Deixa de lado Todo o peso Segue a carreira Que o Senhor te propôs Suporta o tratamento Como discípulo Viu? Suporta o tratamento E a disciplina do Senhor Siga a paz E a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Olhando fixamente Para Jesus Autor e consumador Da fé Porque quando eu olho Para Jesus Logo me remete A cruz Onde ele pagou A dívida Que era minha Já falei isso Quando eu olho Para a cruz Eu lembro Que eu estava Separado de Deus Mas Jesus Me deu acesso Livre ao Pai Acesso livre ao Pai Quando eu olho Para a cruz Eu me torno Dependente dele Quando eu me lembro Da cruz Aleluia Quando eu olho Para a cruz Quando eu olho Para Jesus Eu lembro Que eu poderia Ter perecido Mas lá na cruz Jesus me deu vida Me resgatou E a sua graça O seu perdão Me alcançou Amém Então repita Comigo Aconteça o que Acontecer Não tirarei Os olhos Do meu Cristo Do meu Jesus Amém 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 Obrigado.